o espaço aberto a casa da música 18 de janeiro de 2023 estou falando aqui do espaço aberto a imagem aérea a casa da música bom turma recebendo aqui a visita ilustre dos meus brothers grande junho top tudo tranquilo tudo beleza junho também meu brother grande toninho da brisa rapaz muita água se não tem chuva não tem ela não tem água galera o seguinte nós estamos aqui em reunião aqui já finalizando a programação do aniversário da reproduções está aqui meu grande amigo grande toninho que nós estamos aqui combinando justamente com a supervisão do nosso amigo grande junho que é um cara gerente profissional interadíssimo aí um veterano das festas aí magnata das noitadas e a gente está aqui sendo orientado pelo junho e aqui fechando os trâmites aqui o nosso grande amigo grande toninho da brisa e o cara que está investindo pesado na mídia e nós vamos cair para dentro o momento literalmente a partir de hoje com essa festa do dia 11 de fevereiro ali no centro da cidade a casa vai cair toninho bom dia meu amigo bom dia bom dia de garra e o junto do mundo aí estamos aqui entrando os mínimos detalhes e até praticamente tudo certo dia 11 de fevereiro no sabadão aniversário da e produções não é qualquer festa é uma festa programada todos os anos já há vários vários anos eu venho acompanhando essa festa e vou ter a honra e a oportunidade de tocar pela primeira vez com a mega brisa do som e a estrela do som e pode se preparar que tem novidades na mega brisa esse dia o bicho vai pegar essa parte tu não falou aqui não rapaz ele tá com uma carta na manga né que ele tá falando aqui é uma coisa construtiva com o evento não é nada de confusão nada de intriga com ninguém porque a mega brisa a gente sempre reúne e sempre bota em pauta que a gente quer parceria da mais hoje com a introdução com a regra da marati e as demais que querem parceria com a gente entendeu então a gente tá vindo pra fazer um evento massa que é seu aniversário que você fez o convite a gente não podia deixar ficar de fora e a gente tá aí pra fazer uma boa festa então turma muito obrigado olha isso aí que é até amizade e a credibilidade com a turma do reggae também é o nosso público regueiro que vai chegar junto nessa festa toninho tu tem uma carta na manga toninho é rapaz sempre a mega brisa vem nós estamos realmente a cada semana inovando inovando vem novidades a cada semana todo mês toda hora e tem que ser assim hoje se as radiolas não inovarem vai ficando pra trás você sabe disso a vida hoje tem que acompanhar a tecnologia a informática é tudo tá uma loucura esse mundo virtual é isso o cara tem que acompanhar tudo se não fica pra trás e depois que tá pra trás a companhia difícil aí assim a gente fez o convite para a mega brisa porque ela realmente ela vem se destacando entre as demais a gente fala isso mesmo com o know-how a gente pode acompanhar as festas realmente não dá pra ir pessoalmente né pra ver de fato como foi mas a gente pode ter assim uma noção pelos vídeos que a turma dos youtubers postos aí e a gente vê que a brisa do som tá se destacando mesmo no cenário reggae e vai ainda se destacar mais ainda em dois mil e vinte e três eu falo isso porque eu agora o tá com a top show né junho é graças a deus a mega brisa vem se destacando aí é um fruto do trabalho que a gente já vem é de um tempo pra cá botando em prática aí eu tô indo abrindo toda a equipe dos montadores ao dia carregador dos motoristas então todos nós temos de parabéns e eu quero falar pra vocês que tá vindo aí a nova cara de show ali em ribamá a top show vou mostrar ela agora dia cinco de fevereiro com a mega marati após também na introdução e o segmento lá na sopa reggae pra banda pra todos os segmentos qual é a radiola que vai tocar lá depois mega o que mega e tamaraty não vai parar fecha quando chover não né não não vai dar tudo certo e Toninho agora nós vamos partir pra cima da mídia e vamos convocar esse povo porque a choperia marujo vai receber estrela dos vai tocar com a estrela do som viu Toninho presta atenção Toninho é isso aí já tá acostumado a tocar com grandes radiolas estrela do som amém de tamaraty área de FM império musical e a gente se sabe muito bem respeitando principalmente os profissionais os DJs tem que dar aquela moral pro reggae que paga o ingresso é verdade a gente vai fazer o reggae mas nada de briga nada de confusão nada levar pro outro lado até porque o reggae é paz o reggae é harmonia reggae é cultura então portanto vamos fazer um grande evento ao lado da estrela do som o Rogério lá disse que já está preparado Frank Russo Michael Rasta Ronald Pinheiro Betinho então vamos fazer uma festa de aniversário uma festa de aniversário mas não vai ter bolo vai ter muita pedra pra galera vai ter muita pedra vai ter muita pedra esse é tirado do lado da mega brisa investimento aqui é alto entendeu música toda semana chegando música nova música que já faz sucesso e a estrela do som despeça comentário grande público da ilha e vamos ver quem é esse dia de som qualidade pedra DJ e parabéns a era produção está de parabéns opa vamos pra cima da turma e atenção turma a mídia ainda não não soltamos o fly né mas a mídia já tá pegando o corpo viu Toninho a gente observa quando a gente faz uma aplicação a turma já corre pra comentar pra compartilhar isso é que é importante né não é aquela coisa aquela mídia abusada aquela que o cara solta toda hora e vai pra rede social comentar a gente só falou uma vez e a turma já está na expectativa imagina quando a gente sair na rua com os vídeos com carro de som e fazendo aquela convocação de casa em casa de rua em rua pra turma chegar junto junto no dia 11 agora o Frank é danado viu mano Frank se está preparado o Rogério Lari tem aquele clima dele e dois aí mas vai ser uma festa de arromba respeitando o regueiro e o principal que o regueiro é que mantém essas radiolas mantém todo mundo então tem que respeitar o regueiro agora pedra de um lado e pedra do outro vai rolar muito o regueiro pode se preparar muita pedra por lá tanto lá da mega brisa como da estrela do som olha eu conheço o Frank já vi ele tocando várias vezes o Frank na verdade ele é um cara que ele só ele só belissa se é beliscado né é tipo o Rogério o Rogério também só vai pra cima quando provoca agora o Rogério não é dano o Rogério está numa fase essa festa promete viu é pedra de lá e de cá é brisa do som é estrela do som é toninho é digar é junho top é feijão de aniroba é betinho é o maicon rasta é ronaldi pingueira é todo mundo e o polvão que vai chegar detalhes da festa também está aqui fechando aqui a gente manda a gente sabe que a gente está num tempo chuvoso né nós temos que dar oportunidade para o regueiro curtir uma festa e dançar numa boa a gente quer avisar que teremos tendas e uma tenda decorativa né Toninho isso é muito importante isso aí o Edgar tem esse esse lado dele que faz uma coisa programada bem produzida entendeu isso é importante pro reggae tem uma fica uma festa não fica uma festa monótona que é só a mesmice a mesmice ah não ah então tem uma coisa diferente pra ter sorteio de camisas já estou sabendo aqui do grande é de gato algumas camisas sorteio pra galera tem a falou com a marca da estrela da mega brisa e da reproduções isso é importante por aí uma coisa diferenciada cerveja gelada nem é de gato cerveja gelada ó cerveja uma coisa eu garanto pra vocês uma festa de praxe naturalmente ela tem que ter uma segurança muito boa ela tem que ter um conforto pro regueiro né pro regueiro chegar aí poder curtir uma festa sem sem estar se preocupando com fenômenos naturais coisas parecidas assim então a gente garante pra você que essa festa vai ter tudo isso gente bonita isso aí já tem segurança já tem agora uma festa monótona aí meu amigo eu já vou deixar por conta dos dias que eu tenho certeza você mesmo você acredita que o Rogério e o Frank Hudson vão deixar uma festa pé na parede francamente né Toninho geralmente esses caras vão tocar muita música na bagagem aí muita música pra tocar inclusive eu tenho música que ainda nem tocou música que eu comprei nunca nem tocaram na rádio aula ainda por às vezes tá tocando festeja interior tem que tocar mistura tem que tocar mas aqui vai ser só pedra aí tem que tocar tudo aí tô te prepara viu Toninho lançamento exclusividade estrela do som vai pra cima dia onze pra fazer uma festa pra turma aquela festa que todo mundo conhece como é que é a sequência da estrela e também a brisa do som o Frank Hudson é danado e vamos fazer uma festa para o regueiro por regueiro chegar assim cumprir o ingresso e estou satisfeito de curtir uma festa como esta o aniversário da produção já teve várias edições já teve aquela edição com a império musical na choperia marujo já teve edições lá no coco gelado estado de São José de Ribomar já teve edição na choperia Marcelo inclusive o Marcos Queiro manda um abraço para o Marcos Queiro e sua família viu que esteve presente nessa comemoração também conosco e agora a nossa parceira nesse evento que é a mega brisa do som tá aqui o empresário Toninho assim como é filho de dono de rádio eu também sou e vamos botar pra cima viu Toninho então é isso aí turma nossa live aqui extra aqui com os amigos da brisa do som vamos partir pra cima tá aqui a água aqui ó na cor da radiola simbolizando aqui a parceria da radiola mega brisa estamos certo tudo certinho só tem a ganhar o regueiro né toda a estrutura aqui do momento agora DJ de ponta e aí o convite está feito vamos nessa e aí Juninho estrela do som ou mega brisa valeu turma até mais e vamos aí então finalizando a nossa reunião aqui fechando aqui finalizando tudo certo estrela do som e mega brisa do som pega que todo mundo quer ver e você já sabe como é que vai ficar lá os ingressos na hora da festa o teste fechado olha turma o teste será fechado porque você sabe para organizar casa a gente precisa de espaço então não será possível fazer o teste aberto para a galera acompanhar o teste será fechado porque haverá decoração né a turma de decoração estará para lá ornamentar o evento é balões é faixas é aquela iluminação um abraço a turma da super mix do grande meu amigo Aquiles que estará lá ornamentando com show de iluminação vai ter decoração também com balões e faixas e tendas e tal por conta do nosso amigo Nonato então por conta dessa dessa todo esse trabalho que terá nós estaremos ali envolvidos estaremos envolvidos para deixar o Marujo realmente um espetáculo então a gente pediu a gente requer espaço os decoradores a galera que trabalha com a iluminação pediu que não avesse o teste aberto né para o público durante a tarde por esse motivo a galera pediu espaço para que ornamente a casa de show Marujo para deixar a noite preparadinha para você chegar né Toninho tudo confirmado é isso aí vamos juntos aí vamos fazer um grande evento dia 11 de fevereiro é um sábado especial aniversário da EA Produções e que é grande presente a você então tá chegando o dia agora é só com você espera o dia chegar é dia 11 a partir das 20 horas na choperia Marujo valeu turma